E esta qualidade de vida também se sente quando se conhece todos os poveiros que por aqui passam e vivem. Entretanto, vou falar de desporto, mas vou falar de um desporto particular. É a Box PT, é o nome da empresa, o Carlos Almeida é o administrador desta mesma empresa e lá tem o José Vilaça que é professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Portanto, a Box, como é que surge esta empresa? A Box PT surge da necessidade de criar uma pequena box na altura em Famalicão, um desafio de um professor de ginástica que eu tinha na altura. E daí viu-se que havia uma insuficiência de oferta no mercado e acabamos por começar a criar e a comprar equipamentos para vender ao mercado. Depois, entendemos que havia necessidade de nos ligarmos quer às universidades, quer às entidades de alto rendimento, como o Centro de Alto Rendimento do Jamor e outros, o Centro de Treino de Jesuítas também é uma referência, portanto, o Futebol Clube do Porto, o Sporting, pronto, a seleção. Portanto, no fundo, os vossos equipamentos de treino estão espalhados norte a sul do país em diversas modalidades. Exatamente. Nós nascemos no CrossFit, uma necessidade para o CrossFit, mas depois todas as outras modalidades acabaram por adotar essa metodologia de treino no seu dia-a-dia. E apostamos também em apoiar atletas, o Vitalik esteve aqui há pouco, é um atleta apoiado pelo Box PT, e apoiamos-nos também muito na investigação. Pronto, daí também... Portanto, aí entra o José Vilaça na qualidade aqui de professor da Universidade. Como é que então vocês se complementam? No fundo, acabam por dar aqui uma grande ajuda no que diz respeito a melhores equipamentos, ou a melhorar os equipamentos necessários para todas estas modalidades? Sim, nós procuramos criar um valor acrescentado aos equipamentos, portanto, seria fácil e um bocado redutor criar um equipamento não só na qualidade, mas nós queríamos chegar mais além e criar também alguma funcionalidade aos equipamentos. Então, nós ajudamos não só em termos da qualidade do equipamento, mas igualmente também a criar metodologias para criar um valor acrescentado ao equipamento de forma a que sirva à população em geral. Sirva à população exatamente, por exemplo, também nos parques urbanos que nós conhecemos de norte a sul do país, e provavelmente se tem algum na sua cidade, pode ter sido muito bem feito pela Box PT, e também em parceria, obviamente, com a Universidade, ou então também em ginásios, em clubes, há todos estes equipamentos, com certeza foram feitos por vocês, ou muitos deles desenvolvidos. O primeiro trabalho conjunto foi exatamente no desenvolvimento do circuito urbano de treino, junto ao Rio Tâmega, para a Câmara Municipal de Chaves. Foi aí que nós iniciamos a nossa relação, porque entendíamos que não basta chegar ao catálogo, comprar produtos, eles têm um princípio, meio e um fim, para dar resposta àquilo que são as necessidades do utente, seja ele jovem ou sénior. E foi, a nossa primeira parceria foi no desenvolvimento desse circuito urbano de treino. Depois avançou, avançou para a área do Air Bike Pro, que é uma nova metodologia de treino. É, é uma metodologia de treino baseada na bicicleta, e que o professor José Vilaça liderou uma equipa capaz de fazer disto um treino diferente. Eu se calhar ia fazer aqui uma interrupção, e ia só, enquanto nós conversamos, se calhar ia chamar Tiago Ois Ferreira, Tiago Ois Ferreira, chamada à recepção, por favor, chamada ao sete, vamos ao ginásio, que ele esteve a comer muito, ainda não fez a ginástica necessária, mas vou chamar também o nosso campeão de Karate, pode ser? Ah, também o campeão! Com certeza! Mas pode fazer alguma coisa comigo, não? Vitali, olá! Vitali, gosto muito do teu trabalho, devo dizer. És um excelente profissional, ótimo atleta. Desculpa eu estar sentada, não é? Sim. Basicamente, o que eu ia sugerir era, eu fico aqui, eu e os meus convidados, ficamos aqui confortavelmente sentados, a observar o que vocês fazem, pode ser. Eu tenho a certeza absoluta, Vitali, que para ti pegar naquela barra, não é? É assim que se chama, o nome está correto? São quantos quilos? 15? Fácil, não é? Ui, 15 quilos, consegues 15? Acho que sim. 45 quilos? São 45 quilos? Olha, é o meu peso, vai lá. Pesas 45 quilos? Vai lá. Ok, 45 quilos, vou eu. Ok. Vitali, segura aqui no microfone. Portanto, isto é como se eu fosse pegar na Catarina Camacho. Qual é que é a forma correta, a postura? Ok. Muito bem. Antes de mais, costumas praticar exercício físico? Não. Ui, ok. Muito fácil, vamos fazer o peso morto, ok? Para, neste caso, efetuarmos o peso morto, temos que estarmos a pensar que estamos quase a cair num precipício abaixo e queremos, neste caso, olhar para baixo e levantar. Mas, os pés vão estar a largura da anca, da anca, um bocadinho mais fechado. Isso, e agora, mais, só mais um bocadinho, isso, agora vamos pegar, ok? Na barra. Pega, pega o meu humor, a sério. Agora vamos pegar isso, vai encostar um bocadinho, isso. Ok, agora costas direitas, ok? Costas direitas, e agora, está habituado mesmo a fazer isso, não quero que fique aqui. Não, vai correr, até às 8 da noite, até às 8 da noite faço o programa assim. Pois tem uma viagem grande. Bom, então cá estamos, vamos continuar. É ótimo essa posição, não é? Sei que é ser um bocadinho perigoso, mas, eu vou ajudar aqui, está bem? Ok. E agora vai imaginar, ok, vai empurrar o chão com os calcanhares, ok? Ok. E vai levantar também o peito para cima, ok? Os peitorais, exerce. Isto pode dar a geneira, eu vou rezar, vamos ver. Vai, vamos começar 219 em grande. Vai correr, vai correr bem. 2, 3, e vai, isso. Boa! E agora para cima. Estica os braços, isso. Cuidado com os pés. Eu acho que ele já não consegue sair desta posição. É preciso de dar? Segura, segura, segura. Dá-me para baixo. É, bravo! Muito bom, muito bom. Ela é mais pesada, ela é mais pesada, é mais pesada, é mais. Mas é mais prático, eu vou levantar. Ok, espera, espera, agora, Catarina Camas, por favor. Ah, eu também queres que eu faça? Claro, claro que sim. Então vá, como é que é? Explica. Só um bocadinho, tu a consegues, Catarina. Vamos lá. Uau, ok. Prova de força, Catarina Camas. Vamos, vamos aqui fazer, se calhar... Catarina Camas termina a sua carreira na STP. Provenção, como vos disse, como eu gosto da Provenção, vais fazer aqui. Isso não vale. Sim, é só a posição. Segura, olha, segura, segura, segura. Ok. Não, não, eu quero igualdade. Igualdade de género, com certeza. Deixa eu sair, deixa eu sair. Uma salva de palmas para ela, por favor. Igualdade, acho que sim. Ok, muito bem. Ela queira ficar de baixa, acho eu, mas tudo bem. Ok, vamos agora fechar um bocadinho as pernas. Mais para cima, isso, agora... Ok, convém, não tanto, ok? Convém estar um bocadinho também os joelhos para fora, ok? Não pode, os joelhos... Exatamente, tens a certeza. Tenho que esforçar um bocadinho para fora. Sim, tenho. Certeza absoluta. Vamos pegar os dois assim. Zé Diogo, a tua mãe é a maior, Zé Diogo. Vamos pegar aqui um bocadinho de lado, se for preciso. Não é preciso, não é preciso, ela é assim, ela é assim. Acho que nunca suei tanto. Ok, não, não. Ok, os joelhos para fora, vamos juntar um bocadinho mais, isso. Agora mais para aqui. Agora 3, 2, 1, e vai, 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 vai. Bem, ok. Grande mulher. Eu devo dizer que vocês ajudaram, pai, eu não queria ajudar, mas olha, obrigada, meus amores, obrigada. Eu gosto muito deste programa. Obrigada, obrigada. Gosto muito deste programa. Obrigada, olha, muito obrigada, muito obrigada, Vitale. Foi um belo momento, não estragámos o equipamento, está mais do que provado, do que é muito bom. É muito mais que isto, não é? Pois, eu sei, eu sei. Aliás, temos aqui na equipa muitos atletas e até praticantes de CrossFit que me estavam ali há bocadinho a explicar alguns aqui dos materiais necessários e a função que eles têm. Bom, o nosso tempo, entretanto, terminou porque estivemos aqui a exemplificar, não é? Mas... Gostava só que queria falar um pouco sobre a metodologia de treino do Corpo de Regaça porque penso que é algo diferente, inovador e português, totalmente português, e que é importante que as pessoas também conheçam o que é que se faz em Portugal ao nível do fitness, da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Se a Catarina permitisse, o professor José Vilaça falava um pouquinho da metodologia de treino, pode ser? Rapidamente, sim, claro que sim. Bem, este equipamento surgiu, a metodologia surgiu de uma necessidade do próprio equipamento, contrariamente à, existe muito em moda as aulas de spinning, portanto, toda a gente gosta de fazer spinning, só que, e as aulas em grupo, só que também não conseguimos criar uma homogeneidade entre os utentes, portanto, nem todos têm as mesmas capacidades físicas. E normalmente as aulas, quando são preparadas para uma média, nunca atingem quase todos, não é? Portanto, não atingem toda a gente ou quase não atinge ninguém. Portanto, nós procuramos com esta metodologia atingir toda a preocupação. Pode estar na mesma aula, desde aquela pessoa que nunca fez exercício físico até o atleta de elite, na mesma aula. Portanto, não vão ser personalizadas, não é? Se a ser personalizadas. Ao nível de que a pessoa está? Ao esforço de cada um. Ao esforço de cada um. Não te retirar a motivação, que é importante haver uma motivação para fazer. Para não desistirem, não é? Mas a motivação ser intrínseca, portanto, ser só a pessoa a lutar com ela própria. É uma competição de si para si mesmo, não é? De si para si mesmo. José e Carlos, nós já não temos mais tempo, mas acredito, tenho a certeza absoluta que quem quiser saber mais sobre este assunto também pode pesquisar em boxe PT, não é? E também, obviamente, indo até ao site da Universidade. Eu tenho aqui um presente para Catarina, para treinar mais em 2019. Muito obrigada. Sim, senhora. Já está na minha agenda, mais treino. Muito obrigada, muito obrigada. Foi um prazer, então, estar aqui à conversa convosco. Entretanto, vamos à música e a música também é feita de dança, também é feita de muita energia e tenho a certeza absoluta que eles também estão muito tempo no ginásio, ou ar livre ou inteira.